Flávio, na última conferência que a gente teve do e-commerce no Brasil, que foi sobre métricas, falamos bastante sobre a questão dos indicadores de fechamento de carrinhos, de abandonos. Queria que você comentasse, para início de conversa, comentasse um pouquinho sobre a experiência que vocês têm, especialmente porque vocês são um meio de pagamento, então tem diretamente atuação nesse assunto. Sim, sim. A conferência de métricas do e-commerce Brasil, a última me interessou bastante em atender, em assistir ela, exatamente por tratar desse assunto, que é algo que a gente se preocupa muito quando a gente está tratando com os nossos clientes. Qual é a conversão deles hoje e por que eles buscam, e por que de repente eles não estão satisfeitos com as soluções que eles usam hoje, seja de um concorrente, ou até mesmo, como que a gente pode ajudar eles a converterem mais. Normalmente esse é o enfoque que a gente dá na hora de oferecer o nosso serviço, é tentar ajudar os clientes a converterem mais vendas. Normalmente, um gateway de pagamentos, que é o nosso serviço, ele ajuda, ou deveria ser a função dele, deveria ajudar os clientes a converterem mais, a venderem mais. Ou seja, não dificultar o processo de pagamento. O que significa dificultar um processo de pagamento? É ter janelas pop-ups, por exemplo, que é uma tecnologia antiga que ainda é muito utilizada, infelizmente. É ter muitos passos para completar um pagamento, eventualmente um pagamento ficar em estado de pendência, porque não tem como confirmar na hora, e isso pode de alguma forma ocasionar uma desistência, se ela vier a ser reprovada, o cliente já não está mais ali para tentar de novo. Então, tudo que acontecer no processo de pagamento, que de alguma forma atrapalha o cliente, já com certeza vai afetar as taxas de conversão. O próprio Mariano, da Vitex, na apresentação dele, falou que o que a gente tem que fazer, em primeira instância, é não atrapalhar o nosso cliente. E por incrível que pareça, tem muita gente que não está fazendo essa lição de casa ainda. E tem algum tipo de estratégia nova, alguma ferramenta que vocês estão desenvolvendo que você acha que é o tipo de caminho que pode ser seguido? Bom, pois então, a gente, com esse foco de ajudar os nossos clientes a venderem mais, a gente tem procurado desenvolver tecnologias que ajudem, efetivamente, facilitem o processo de pagamento. Então, pensando o processo de checkout como um todo, a gente acabou de lançar um módulo para a plataforma Magento, que ajuda os nossos clientes que usam essa plataforma a diminuírem os passos de compra, na verdade, o passo de checkout, que é o fechamento do pedido, dos seis passos tradicionais que são do Magento para apenas um passo. Isso a gente fez em parceria com uma empresa também americana experiente, com o Magento. E o que as pessoas que usam esse tipo de solução reportam, quando diminuem de seis passos para um passo, e o pagamento é todo, ele faz, ele, do carrinho, ele já preenche os seus dados, os dados do cartão e completa o pedido. As empresas que usam esse tipo de solução reportam um incremento em até 60% do índice de conversão de vendas, pelo simples fato de simplificar a vida para o seu cliente. Normalmente o comprador que está ali fazendo uma compra, ele quer isso, eu escolhi o produto, eu quero é pagar. Não quero que me perguntem se eu já estou cadastrado, se eu já nem sei se eu estou mesmo, se eu tenho que fazer muitos cadastros adicionais. Tudo bem que ela quer ter segurança, quer se certificar de quem eu sou, mas, por ponto de vista do cliente, eu quero facilidade, senão eu desisto da compra. Interessante. Então, de certa forma, esse é o modelo que, inclusive, a gente comentou na conferência, que é aquele que o cliente não faz cadastro, de certa forma, pode funcionar como isso. Pode ser um cliente, mesmo um cliente que nunca tenha feito compra, ele pode fazer e ele vai acabar fazendo cadastro nesse passo. E quem já tem o cadastro, ele vai se complementar as informações que já tem. Ele faz o cadastro de novo, na teoria, e o sistema junta as informações, ele já faz a, como se diz, a consolidação dos dados, como tu mesmo disse. Até ele tem a opção lá de dizer, já estou registrado, mas é uma opção secundária. Entendeu? É uma opção secundária para o cliente. Porque, na verdade, ele vai, ele usa se quiser. E como tem sido os indicadores de fechamento e de abandono de carrinho de compra? Você tem algumas informações que você pode compartilhar com a gente? Bom, existem índices de mercado, né, de abandono de carrinho, tem matérias específicas sobre isso. A gente tem, o que a gente costuma medir é do ponto de vista da entrada do pagamento, fechou o pedido no checkout, entra para o pagamento, que é geralmente onde o sistema de pagamento trabalha. Com gateways de pagamento, isso aí pode, varia muito em função do negócio. Pode ficar ali em torno dos 30%, que é uma média. Seja porque o cliente queria só ver os meios de pagamento disponíveis, seja porque ele não tinha o cartão ali, o meio de pagamento necessário, ou porque deu uma venda recusada, ou ele teve alguma dificuldade. Existem sistemas de pagamento no mercado que esses índices podem ir até 90%. São sistemas de pagamento que às vezes fazem um controle de fraude muito rigoroso, já vem com um controle de fraude embutido, e daí podem recusar até 90% das vendas, seja porque ele tem muitos passos. E uma das principais reclamações até de empresas que buscam uma solução de pagamento nova, é porque eles reclamam que estão perdendo vendas. Os clientes desistem da compra, o cliente diz que tem que fazer um cadastro adicional, um site que ele nem sabe qual é, já fora do ambiente da loja, e isso não serve para o cliente. Obviamente a gente está atrapalhando ele, ele desiste da compra. E não serve então para o empresário também, está atrapalhando o seu cliente. Então assim, índices que a gente mede, em média, são esses. A gente tem clientes nossos que fazem, que perdem 5 ou 10% só das pessoas que entram no pagamento, que é um número muito bom. É um número muito bom, a gente gostaria que todos conseguissem isso. Mas vai depender do segmento. Flávio, você comentou sobre a Magento, a plataforma Magento, que é uma plataforma que está cada vez mais se popularizando no mercado. Desculpa um pouquinho o que tipo de apoio que vocês têm dado, o porquê desse apoio, inclusive, e para os nossos lojistas e até empresários que estão entrando no setor, entendo o que você recomenda essa plataforma. Bom, Magento é uma plataforma aberta, é uma plataforma open source americana, que vem crescendo muito a nível mundial. Para exemplo, até para contextualizar um pouco o Magento, se não me engano, já foi agora no final do ano passado, em 2010, já se tornou um termo mais buscado na internet do que o próprio termo e-commerce, para dar a dimensão do que essa plataforma vem atingindo. No Brasil, ela vem sendo adotada principalmente por pequenos e médios empresários, que são aqueles que querem efetivamente investir no e-commerce, não estão entrando para brincadeira, e querem uma plataforma robusta, que normalmente é oferecida por uma agência digital que vai usar essa plataforma como base, mas, claro, vai customizar ela totalmente e vai lá oferecer seus serviços de marketing digital e realmente agregar valor nesse serviço, que já vem uma plataforma pronta. No mercado lá de fora, principalmente no americano, que é sempre a referência, o Magento atende grandes players. Eles têm a versão aberta, mas também têm até a versão enterprise, que eles chamam. E daí, grandes players lá fora usam o Magento de forma muito séria. E é uma tendência que deve começar a acontecer aqui no mercado. Que não são todas ainda que usam versões enterprise, empresas brasileiras. Mas ele vem crescendo muito. Ele vem crescendo na taxa de 300% ao ano, o Magento. Tanto que o eBay, que também é do PayPal, é do grupo do eBay, adquireu parte do Magento no ano passado. E agora, nessa semana passada, ele concluiu a aquisição do eBay já com planos... Desculpa, a aquisição do Magento, já com planos de abraçar o e-commerce como estratégia de crescimento de uma forma mais séria. Então, assim, o Magento, a gente recomenda, não só por questão de crescimento de mercado, mas ele é, de fato, uma plataforma muito robusta e muito customizada. Muito customizada. Interessante. Então, na verdade, assim, a gente está falando desde pequenos lojistas ou empresas que estão começando agora até grandes empresas que conseguem entrar. E, por consequência, vocês também têm uma integração muito boa com essa plataforma. Isso, é. Hoje a gente pode dizer que nós somos o principal gateway aqui no Brasil para a Magento. Nós somos o gateway que está, vamos dizer, melhor integrado a essa plataforma e que oferece, vamos dizer, mais... que ajuda melhor os clientes Magento a venderem com o nosso sistema de pagamento e com o checkout agora, com essa nova versão, um checkout reduzido, assim, mais fácil, mais simples para converter vendas. E o Magento, como, de forma geral, assim, para quem começa a implementar, quais são os tipos de esforços que precisam, o recurso ou demanda de tempo? Bom, existem... não existem muitas empresas no Brasil ainda especializadas em Magento, que normalmente são as agências digitais, né? Eu tenho me preocupado pessoalmente pela empresa em fazer um... em motivar as agências digitais a começar a trabalhar com essa plataforma que realmente é melhor do que reinventar a roda e trabalhar com plataformas, né, do zero, que nem muita agência digital ainda está fazendo. Vamos realmente focar no negócio do cliente, focar nossos esforços em dar consultoria, ajudar os clientes a venderem mais em vez de ficar programando coisas que já existem. Mas o esforço, respondendo a tua pergunta mais objetivamente, ele tende a ser pequeno para quem já está trabalhando com Magento, tem parceiros nossos que entregam, entregam, desculpa, entregam uma loja virtual em menos de um mês, né? Tem aqueles que realmente vão levar um período maior, ali, três meses a seis meses, que é o período normal para se lançar um projeto de e-commerce sério, né? Planejamento, uma customização, só que tudo isso se parte de uma base que já funciona, uma infraestrutura de loja virtual, que é o que o Magento dá, pronta com módulos para tudo que tu imagina. Tem módulo lá para cupons, módulos para listas de presentes, ele é completamente customizado, tanto que se alguém entra numa loja Magento, tu não pode, não é capaz de identificar que é uma loja Magento, entendeu? Então, é assim, os passos são os passos do e-commerce normal, só que se parte já de uma base pronta, então a tendência é ser um projeto mais rápido e de muito melhor qualidade. Entendi. E pela quantidade de lojas que já tem no Brasil, então eu imagino que tenha muitas customizações, extensões específicas para o Brasil. Sim, sim, às vezes tem já pacotes de módulos 100% nacionais. O próprio Ipagari tem o seu próprio módulo, tem outros sistemas de pagamento, tem módulos prontos de cálculo de frete, de controle de fraudes, todos os principais players do mercado de e-commerce, agências digitais, já estão trabalhando de alguma forma no Magento, desenvolvendo módulos e agregando soluções para essa plataforma. E tem gente fazendo muito mais, tem gente realmente entregando soluções completas aí, de e-commerce, usando o Magento. Agora, voltando um pouquinho para a questão do pagamento, como que tem sido, assim, a política, obviamente, assim, o brasileiro já está muito acostumado ao parcelamento e tudo mais. Como que você tem visto isso? A tendência está se mantendo das 10, 12 vezes? Eu vejo que muitas lojas já estão diminuindo isso, até porque é pesado para pequenos lojistas conseguir fazer esse financiamento do próprio bolso. É, não, ele é complicado. O pequeno lojista, realmente, ele precisa, ele não tem condição de financiar o cliente ainda, né? Então, o parcelamento para ele é difícil se ele tiver que financiar. Daí, normalmente, existem aquele muito pequeno, que ainda não tem essa condição, ele começa com soluções que conseguem fazer isso por ele, né? Mas o parcelamento, ele é, assim, uma tendência. É uma tendência porque ele é, ele é muito explorado no Brasil como diferencial na venda. A classe C que está entrando, ela está acostumada com o valor da prestação, como critério para a compra, do que efetivamente o valor total do serviço. Então, o parcelamento é uma característica tipicamente do piniquim, né? Que ela, sim, ela mantém muita força, o pessoal do Magento lá fora, assim como empresas de fora, não conhece essa característica nacional, mas que ela não vai deixar de existir. Eu acho que... É, provavelmente, deve ser um módulo específico do Brasil, né? É, daí ela diz bem respeito a partir do sistema, de pagamentos, né? Então, isso, a gente já atende muito bem com o nosso módulo. Pender parcelado ou não, quantas vezes, juros, sem juros, todas essas regras que envolvem, elas estão contempladas por quem usa, por exemplo, o módulo do Gator e pagar. E como ainda nessa questão do pagamento, você vê nos próximos anos, o desenvolvimento desse mercado, a gente pode esperar novas formas de pagamento, novos meios, nos Estados Unidos entrando novos players também, isso vai se refletir no Brasil? Sim, com certeza. Já estão surgindo bandeiras novas no Brasil, né? O próprio cartão Elo, que é um cartão que surgiu agora, é uma iniciativa aí do... da Cielo e de alguns bancos, para atender a classe C, que é uma classe emergente, né? E outros cartões de crédito, private labels e bandeiras alternativas, também são uma tendência. O cartão de crédito, ele está se disseminando na mão de todo mundo, até pessoas com baixo poder aquisitivo, já tem mais de um cartão de crédito na carteira hoje em dia. E também não é só cartão de crédito forma de pagamento, né? A gente tem as... o que a gente chama das moedas virtuais, né? O próprio Paypal e intermediários aí estão criando moedas virtuais. O Facebook está criando moedas virtuais. E isso tudo está virando forma de pagamento também, né? Então, o que está acontecendo, o que a gente vê lá fora, vai se refletir a médio prazo aqui no Brasil. Já hoje, ainda o mercado de pagamento é amplamente dominado pelas principais bandeiras que a gente conhece, que a Visa e Mastercard, né? A gente aí... 80% das vendas na internet, como um todo, são por cartão de crédito e essas aí dominam amplamente. Mas aquele empresário que abrir mão desses outros 20%, cada vez mais, ele está perdendo venda, né? Isso, pra muitos negócios, é um diferencial. Variedade de meios de pagamento é muito importante. Cada vez mais, o empresário do e-commerce tem que estar ligado nisso. Legal. Agora, pra finalizar, se você quer deixar algum recado, alguma dica pra quem está começando, especificamente, o que ele tem que ficar de olho nessa questão do meios de pagamento, fraude, de modo geral? Bom, sugestão geral, recomendação geral pra quem está montando o e-commerce e está pensando num sistema de pagamentos. Cuidado ao economizar na parte que provavelmente é a parte mais crítica do seu negócio, que é o fechamento, né? O recebimento, a realização da transação. Existem sistemas variados, existem formas variadas, existem soluções muito boas, existem soluções baratas e que talvez não sejam tão boas. Então, assim, procure referências no mercado, procure saber o que que uma empresa de características semelhantes bem sucedida naquele segmento que vai atuar, o que que ela está utilizando, né? E procure se espelhar nas empresas que realmente estão indo bem e que estão vencendo o e-commerce, né? Um investimento pelo investimento bem feito nessa parte é garantia de retorno, né? Economizar no e-commerce e nem sempre levar a sério e não há garantia de que realmente vai vai se ter resultado. É assim como em todo qualquer negócio, né? O e-commerce não deixa de ser um negócio, né? Como qualquer negócio. Flávio, obrigado pela presença. Desplê aí. Obrigado a todos e até a próxima edição do Observatório do E-commerce Brasil. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto